Fala rapaziada, beleza? Aí ó pro pessoal que tá perguntando do IT Tá aí ó Fez um repassezinho Não sei se vai dar pra ver Tá com uns canhãozinhos na cabeça Já tá terminando, tá cantando Tava cantando quase agora Tá fazendo esse vídeo aí Mais pra responder um pessoal Que não são poucos Tem muitos aí que tão me perguntando O que fazer com o pássaro Pra ele voltar a cantar agora Porque já faz uns 3, 4 meses Que mudaram e não voltaram a cantar Então rapaziada Os meus também tão voltando a cantar agora É ter paciência Ainda não é época de coleira A época de coleira vai começar a partir de setembro Mês que vem Então quem quer tá passeando com coleira Espera pra mexer No comecinho de setembro Ou finalzinho de agosto A partir do dia 25 Lá pra Tiver chegando próximo a setembro Aí sim você começar a mexer com o passarinho Porque agora deixa descansar Deixa cantar em casa Que nem ó Os meus saíram de muda Não passearam Tão só aqui descansando Ó a fêmea do IT Aí eu deixo aqui assim ó Porque tem a janela aqui lateral Então por causa do vento Eu sempre deixo aqui Pra ele poder ficar ali no canto Então o segredo é Deixa eles descansar Quando chegar a temporada Vocês começam a passear Mexer Aí começam a levar pra baderna Tá Tem um vídeo que eu fiz Que é Como fazer o coleiro Ou o papacapim Voltar a cantar Então essa mexida É a partir de setembro Não adianta você tá fazendo Agora que tá mó frio Tá gelado Que nem São Paulo Tá frio Se aqui em Santos Que é litoral Um lugar quente Tá frio Tá ruim pra mexer com o passarinho Então deixa os bichinhos descansando Começa a mexer com o pássaro A partir de setembro Aí sim você faz o manejinho Começa a passear todo dia Agora É boa alimentação Não faltar Uma água sempre limpa Trocar todo dia Que nem é hoje Que é sábado Eu coloquei Um pouquinho Uma gota só De protovite Tá E só hoje Só tô colocando de sábado Uma vez por semana Protovite pra eles Aí como é que tá o It Dei da hora que eu tô filmando Já faz dois minutos e pouco Tá quietinho ele aflame Então não tem porque você tá puxando Deixa o bicho descansar Não sei se tá dando pra ouvir o Sagat Cantando de fundo É que o Sagat é louco mesmo Porque lá ele canta até na muda Mas eu não tô passeando com ele Tô deixando ele cantar aí no prego Tranquilo Ainda não mostrei a fêmea pro Sagat A dele A dele tá no cantinho também Terminou a muda faz pouco tempo Tá Então o segredo de passarinho Cara é sem pressa Tem muito pessoal aí Que é apressado Aí acaba fica aí Com o passarinho na muda Aí fica quatro meses Com o passarinho sem cantar Porque não é época Isso é normal Aí vai e passa o passarinho Porque fala Pô já saiu de muda há quatro meses E não tá cantando Aí na mão dos outros Canta por quê? Porque você passou o passarinho Antes da temporada Aí quando chega a temporada Lógico que ele vai cantar Na mão de outro Então o segredo é esperar Espera A partir de setembro Vocês vão ver como o coleirinha de vocês Aí vai dar muitas alegrias pra vocês Beleza? Um abraço a todos aí E ah Já ia me esquecendo Não deu nem tempo de agradecer aí Os 30 mil inscritos aí Muito obrigado a todos pela inscrição Tá Então no próximo vídeo que eu vou estar fazendo Eu vou colocar um vídeo Que foi os meus primeiros inscritos Que eu fiz Faz tempo esse vídeo Aí eu vou postar Quem quiser Que eu divulgue o canal No próximo vídeo que eu postar Não nesse No próximo, tá Coloque em letra maiúscula Eu quero Que aí eu vou fazer um vídeo Mostrando o canal de vocês, tá Um abraço aí a todos E muito obrigado pelos 30 mil inscritos, cara Fiquem todos com Deus Um abraço E paciência é tudo